Domingo, a diversão rola solta com Celso Portioli e uma turminha muito esperta. Que bom que você tá aí, muita coisa bacana no programa, você não pode perder. É show de bola em mais uma disputa no futebol freestyle. O desafio da vovó, o novo quadro que já é um sucesso. Ele está de volta, o que será que Mário Caminha vai aprontar desta vez? Domingo Legal ao vivo, a partir das 11 da manhã no SBT.